MÚSICA Depois das férias, agora começa, né? Agora começa. Feliz ano novo. Feliz ano novo, feliz ano novo. Gente, feliz ano novo pra vocês. É porque o nosso ano começa agora, tá, gente? Depois do carnaval, depois das férias. Deu pra descansar, Xandão? Descansei bastante, descansei com a família. Foi super gostoso. Esse tempo é muito, muito importante, assim, pra gente revigorar mesmo as energias e tal. E agora eu vou confessar um negócio a você, viu? A gente é tão viciado pelo trabalho, pela correria, que quando bateu aí seus quase 15 dias de férias, já tava agoniado. O corpo já tava pedindo um palco, né? Nos últimos dias, antes de voltar, a gente já fica se falando, já fica incomodado, já fica... Mas é o hábito, né? A gente já quer ir pra estrada, saudade dos palcos, saudade do povo. Geralmente aqui no PIDA a gente não entrevista muito os empresários, os produtores. Mas hoje é um dia especial, 10 anos, dessa grande empresa, dessa grande produtora que realiza grandes eventos em Salvador. 10 anos de OK. E aqui, ó, os responsáveis. Meus amigos, Rick e Rafa, sejam bem-vindos ao PIDA. Parceiros, amigos. E eu quero saber como é que tá o coração. Porque hoje é aniversário deles também, né? A comemoração de 10 anos de empresa, mas, né, comemorando também o aniversário. Léo, confesso a você que a gente tava conversando, eu e Rafa, essa semana. A ficha não cai, não. Caiu quando a gente passou na frente do shopping e viu a lona que a gente colocou na frente do shopping na Bahia. E aí, realmente, passa um filme, os momentos todos que a gente viveu e vive. E, de fato, nesse país, comemorar uma empresa de 10 anos não é fácil, né? E a gente tá comemorando, tem que ficar feliz por isso. E eu fiquei surpreso. Quando vocês divulgaram, eu tava falando com ele isso, 10 anos de OK, a gente vai comemorar em 2016. E eu falei, 10 anos já? Vocês começaram muito cedo. Começamos com 15 anos a trabalhar com o evento, né, Léo? Começamos, Rick era presidente do Grêmio do Marista. E aí começou a trabalhar no Eva. E aí eu fui seguindo os passos dele ali, começamos a trabalhar com o Carnaval. E aí foi o Eva, depois foi o Cheiro, depois ele foi trabalhar na Xemix. E aí montamos a OK e a cada passinho, né, estamos aí até hoje. Amor, te quero ver, meu sorriso me liga, uma noite liga no mar. Fala um pouquinho dessa noite, vocês conseguiram juntar aí três atrações que tem tudo a ver, né, com o mercado da gente, com o que vocês produzem também durante o ano. O Harmonia, que é um parceiro. A Lavanté também, que é uma grande novidade. Não deixa de ser novidade também pro mercado, mas que é parceiro de vocês e há duas medidas. Mas a gente tem um calendário de 80 eventos no ano, né? Ah, diga aí. Diga aí, você de casa. Então, o que é que acontece? A gente, eu e Rafa, quando a gente pensou em fazer os 10 anos da empresa, a gente chegou à conclusão de que a gente precisava retribuir pra Bahia tudo aquilo que a Bahia já nos fez nesses 10 anos, né? Então, o que é que acontece? A gente resolveu reunir hoje, no dia do nosso aniversário, três grandes amigos, não são sócios nem parceiros, são grandes amigos, tá? Do qual eles acreditaram nesse projeto, que é um evento de 10 anos, né, o Tudo O Que é na Bahia. E o mais importante que eu acho que a gente, quando tomou essa decisão, é que a gente, a forma de retribuir não é apenas fazer um evento pra convidados e colocar aqui lá duas mil pessoas. É a gente fazer um evento pra poder ajudar o povo da Bahia. E aí a gente escolheu uma instituição, né, na pessoa de Irmã Dulce, que é a Centenária, pra poder fazer com que a gente pudesse levar um pouco do nosso trabalho pra poder ajudar o povo da Bahia. Então, toda a renda nossa do evento hoje do bar, a gente vai poder doar pras obras sociais de Irmã Dulce. E eu espero que realmente isso vire uma prática, tanto minha, quanto dos amigos e sócios e parceiros nossos aqui, pra que a gente realmente possa ajudar quem precisa. E contem uma coisa, vocês fizeram um carnaval que dispense a comentários, vocês que curtiram aí pelo Cilingo Pida, curtiram a transmissão do SBT Fuller, viram. Mais uma vez, o sucesso do meu ICL, que é incrível. Volto a repetir aquilo que eu te falei no verão, a chegada do meu ICL ali na transmissão. É um calor humano, é uma coisa meio visceral, que é impressionante, é uma energia única. Vocês acompanham isso pela televisão ao vivo, então, é um absurdo. Mas, a partir de agora, o que é que vocês esperam pra 2016? Tem projetos? Eu vi alguns fã-clubes nas redes sociais falando sobre DVD, um suposto DVD pra esse ano. É verdade, não é verdade? É, na verdade, é assim, a gente vai dar continuidade ao projeto Tá No DNA, que foi lançado. Nós vamos continuar trabalhando ele, a música de trabalho agora vai ser Só Que Não. A gente vira ela dia 16, e a gente vai dar continuidade a esse trabalho. E a gente tem algumas pretensões, sim, pra esse ano, só que, que é de gravar um DVD, ele é um DVD, ele é um projeto especial, ele não é um DVD gigantão, grandão. Tipo, não é o último. É, como o último, mas ele é um, ele é um projeto grande no aspecto, eu diria, da arte. Entendi. Eu não vou entrar nos detalhes. Tem que ser mais detalhista, né? Eu não vou entrar nos detalhes, senão eu vou entregar o jogo. Mas, assim, é um DVD que tem uma importância, inclusive, cultural muito grande pra Bahia e pro Brasil. Passa. Muito legal, e nós estamos contando com a chance da gente fazer ele. Tá planejado, se acontecer, vai ser mais pro fim do ano, beirando ali verão mesmo, né? Em Salvador ou em outro lugar? Em Salvador, deve ser em Salvador, não sei se em Salvador ou se em algum lugar da Bahia. Certo, mas vai ser aqui no nosso estado. Vai, a gente tá pensando direitinho, já tá pré-formatado tudo, mas como a gente vai dar continuidade no projeto Tá No DNA, então a gente vai esperar algumas coisas acontecerem, pra gente bater o martelo de fato, se ele vai acontecer ainda, se a gravação vai ser ainda esse ano. Isso eu não consigo te garantir 100% por conta de alguns detalhes que precisam antes serem vistos. Mas, assim, a gente tá muito empolgado, queremos muito que seja esse ano. E se tudo der certo, vai ser sim. Mas vai ter músicas novas aí, acho que é a partir de agosto, a gente já deve começar a gravar umas coisas novas. O povo vai estar acompanhando a nossa vida, vai ver que vai ter um bocado de novidade aí, extra, esse grande momento que a gente tá querendo realizar em 2016 aí. Música Ter dois jovens fazendo sucesso e celebrando já 10 anos de empresa é muito bom É muito bom, até pela dificuldade que o nosso país tem Poucas empresas sobrevivem tanto tempo E a gente vê esses dois meninos Que são dois moleques, profissionais Cheio de energia, criando, fazendo não sei quantos eventos por ano Fazendo essa festa linda Com uma preocupação social muito grande Que é ajudar a irmã Dulce Então eles são poucos Everton Visco aqui, shopping da Bahia, prestigiano E grande parceiro da OK Com certeza Eu na verdade digo que essa OK é uma extensão da gente Porque Rafa e Ricardinho são extensão desse shopping Eu acho que eles têm uma sinergia tão grande com a gente Que eles para mim são meus filhos, meus sobrinhos, meus parceiros Meus amigos, são tudo Então eu não podia deixar de estar aqui de jeito algum Por mim Everton e principalmente pelo shopping Eles vão, João Meu amigo, meu irmão, Diogão Diogo Cunha aqui, empresário da Noite de Salvador também E um grande amigo dos meninos Tinha que estar aqui hoje Eu sei que você está envolvido nesse projeto desses 10 anos Tem coisas que vão acontecer aqui hoje Que eles não sabem Que você está organizando Léo, na verdade nós somos uma grande família, né Você faz parte da família também É todo mundo junto e misturado E assim, 10 anos da OK é uma empresa que eu vi nascer E a gente acompanhou tudo E eles me convidaram para que a gente tivesse, na verdade, algumas Dirigisse a parte artística assim E ter algumas surpresas para eles Porque eles não sabem que você faz parte da surpresa também Sabe de nada Agora vocês vão saber, né São muito bacana com os meninos Eu vi aqui a emoção deles Batendo um papo com vocês É uma rapaziada jovem Que já está comemorando 10 anos no mercado 10 anos no mercado São promissores Altamente responsáveis Profissionais demais Profissionais, nós temos eventos juntos O Select, entre outros Somos sócios em alguns projetos com o Rafa, com o Rick Quando nós conversamos Bem antes do Carnaval Sobre essa festa de hoje Ele falou para mim Ele me contou a motivação dessa festa Hoje é aniversário dos dois Isso mesmo E automaticamente 10 anos da OK É uma grande honra para a gente estar aqui Fazendo parte da festa Comemorando junto com eles Os 10 anos da OK Mas o aniversário deles também E melhor ainda, começando O nosso ano Eu diria que Celebrando, né Fazendo uma grande celebração A gente Hoje é o primeiro show Pós-Carnaval E a gente está muito satisfeito Em poder estar fazendo isso Junto com eles Até porque Além de ser um grande show Eles têm Eles têm um compromisso Essa festa tem um compromisso Com uma obra social Isso é muito bacana Isso é muito legal O que também Me motivou E nos motivou bastante Para estar aqui Por essa Por essa causa tão bacana Uma notícia Esse é o nosso querido Xande Parceiro, amigo E aí Você de casa Gostou da notícia? Se prepare Vem DVD novo, minha gente É isso aí, gente Se liga no Pida, tá? E acompanha tudo por aqui No Pida é diferente No Pida é mais gostoso Vocês podem ver Pela decoração aqui da entrada Pela recepção Várias imagens Não só católicas também Mas do Candomblé Vocês têm um respeito Por isso Pela religião Meu amigo aqui também Devoto do nosso Senhor do Bom Fim Então vocês têm Todo o envolvimento Não só com a parte cultural Mas com a parte religiosa Da nossa cidade Sim, sim, sim Quem nos acompanha Na rede social Toda semana Nos vê na igreja do Bom Fim Nós somos muito devotos Muito agradecidos Por tudo que a Bahia Nos proporciona Nós somos muito patriotas Eu acho que o que está faltando Muito hoje em dia É a pessoa ter amor Pela sua terra E a gente tem muito amor Pela nossa terra Fico feliz de ver o sucesso Fico feliz mesmo De ver uma empresa De duas pessoas jovens Super profissionais E querendo amar a Bahia Amar a Bahia E levar a Bahia para o Brasil E fazendo sucesso cada vez mais É isso aí A gente Você é um irmão Um amigo A gente está muito honrado Em ter vocês aqui E dizer a todo mundo Que está assistindo Que vão para os nossos eventos Porque a gente faz com amor E aquilo que faz com amor Prospera Então pronto Se liga no Pida No Pida é diferente No Pida é mais gostoso Ai, I love you Ai, I need you E vem fazer amor gostoso Vem fazer amor I, I love you Ai, I need you E vem fazer a mão dos dois, vem fazer a mão